Oi, oi, gente, eu sou o SouFake, bom estar aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu mano Ryzer E aí, feras virilhas aí que tá falando é o Ryzer E a gente tá jogando um Bad Wars aqui, e vai ser o quê? Logo aquele contra youtubers aqui, né, moleque? A gente tá contra o WG e Spop, não é uma grande dificuldade de se ganhar, mas a gente vai dar uma brincada aí Tá, eu dropei aí os negócios pra você, compra aí Mano, é o WG, SouFake, é o WG É o WG e o Spop, véio, dois horríveis, relaxa, a gente vai ganhar, com certeza, já é mais do que definitivo isso Beleza, você vai ter que continuar a ponte ali, meu amigo Beleza, vou continuar pra você, meu irmão Enquanto isso eu pego mais aqui, ó, vamos fazer a tática de upar nosso gerador pra gente ficar tendo esmeralda aqui Porque uma hora esse cara, tipo, ó, o Spop é bonzinho no PVP, ele não é incrivelmente bom igual eu e o Ryzer, mas ele é aceitável, entendeu? Ó, já peguei dois diamantes, peguei dois diamantes já Ah, meu Deus, eu quase caí aqui Vou botar no baú Beleza, e o WG é horrível, então, tipo, a gente, é bom a gente ir pro meio pegar as esmeraldas E a gente vai, a gente vai tentar fazer, é, gerador level máximo pra gente ficar gerando esmeralda na nossa ilha E aí a gente não precisa mais vir pro meio, porque uma hora, pode ser que alguém fique muito forte do time deles e a gente não consiga mais dominar o meio, tá ligado? É, aí fica meio arriscado O Spop tá aqui, o Spop tá aqui já Ai, meu Deus, esse Spop não perde Ah, não Eu tô aqui, velho, eu tô aqui também no meio Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Cheguei, eu vou pegar o Spop pelas costas Boa Ó o Spop aqui Ah, tá, tá Não, calma, 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 o pessoal depois dos 6 minutos É, beleza Ok Ah, o cara já veio louco pra cima da gente Ah, vou mandar aquele aqui no chat, não tinha visto, né Fica mais esperto aí pra gente pegar o resto das esmeraldas aqui, porque ele vazou já Eu não sabia, eu não tinha entendido o que ele tinha falado Mas ok E logo foi pra cima dele, então? Eu logo quis dar aquele petardo nele Ele pegou algumas esmeraldas Ah, eu não acredito que eu caí com 4 esmeraldas, velho Meu Deus do céu Ah, beleza, Fê, que eu peguei duas, pelo menos, pra compensar aqui você Tá, relaxa, a gente vai recuperar A gente vai recuperar Você já upou o gerador pelo menos no level 1? Não Aí tem o diamante, vou upar Tá, vai lá e upa Enquanto isso eu vou pegar aqui as esmeraldas, vou ficar aqui de... Só de tocaia Se ele chegar perto aqui eu... Com as esmeraldas, bora eu fazer logo a proteção? Como é que vai ser? É, quando a gente pegar as esmeraldas a gente faz a proteção de obsidian E depois a gente gasta em armadura Beleza Que é o esquema O esquema é esse Tá, deixa eu ver aqui se não tem mais nenhuma esmeralda Falta 10 segundos pra regenerar as esmeraldas Aí eu vou tá voltando aí Você pegou quantas? Eu peguei duas esmeraldas e tô com 5 diamantes Agora me diz uma coisa, que eu não sou muito bom aqui no Bad Jaws É, qual o negócio pra upar? Tipo, o gerador É o gerador... É o... é uma fornalha que tem Uma fornalha aí, boa Tá, o Spop também tá pegando aqui esmeralda, velho Então tem que tomar cuidado com esse cara aí, que ele é meio louco, mano Aham, só mais um diamante e eu upo de novo Tá, beleza Eu peguei 3 esmeraldas aqui Tem mais num baú lá, só você juntar Tá, dropei aqui pra você Beleza Aí, vou cuidar desse pra você Eu vou pôr mais uma vez o gerador Beleza, eu peguei mais uma vez Agora ele vai começar a gerar bastante ouro E daí vai precisar de mais diamante Eu só vou... Eu só vou ficar aqui na cola do WG um pouquinho Você dá uma paradinha aqui e eu dou um soquinho nele Aí eu peguei mais uma vez, fake Nossa Só dá um soquinho nele, ó Só um soquinho Ele quase caiu Não, 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 ele vai matar Desgraçadinho Pode PVP ou não, não Sem PVP, sem PVP Só depois dos 6 minutos Aham Tá É, fake, eu faço logo a proteção de obsidian Pode fazer, pode fazer a proteção de obsidian Ok, vou fazer aqui Vou fazer uma parte, falta só mais um pouco Tenta pegar mais um pouco de esmeralda aí Ó, quando... Já, já... Quer dizer, quando der 6 minutos, se eu não me engano É o tempo certo que o gerador de diamante começa a ficar bem... Bem forte Aí você pega mais diamante E... Upa, de novo o gerador Eu tô meio que dividindo meio aqui com o WG Porque a gente não pode se bater Então ele tá pegando duas esmeraldas sempre Eu tô sempre pegando duas também Beleza Ó, só falta mais... Mais três Tá, quantos diamantes você tem? É, diamantes não tenho muito não Tô indo lá pegar agora Eu peguei aqui, eu peguei aqui três Pegou? Você tem quantos? Beleza Eu já usei tudo, já upei duas vezes já Tá, guarda esses... Esses negócios aí então Eu trouxe duas esmeraldas também Falta quantas esmeraldas pra gente conseguir comprar mais quatro? É obsidian Falta... Falta mais uma só Mais uma? Mais uma a gente completa a proteção inteira E fica mais safe pra gente jogar Tá Então vem aqui pro meio Porque já já É... O PVP vai ser liberado, na real Ó, daqui a dois minutos o PVP vai ser liberado E aí vai começar... Eu faço espada? Alguma coisa? Eu tenho bastante ouro aqui Você quer? É... Faz armadura Faz armadura Que a armadura é melhor que espada Mas é bom se você tiver sobrando Pegar uma espadinha também Beleza Fiz armadura aqui Vou guardar tudinho Pra não dar problema Eu acho que a gente consegue ganhar Beleza Eu tô pegando esmeralda aqui já Deixa eu guardar tudo, mano Porque se eu cair, né? Que nem um sofre que fez naquela hora Aí é complicado, né? Ó, eu peguei duas esmeraldas aqui Eu vou dropar aqui na nossa ponte Aqui no diamante, ó Pega aqui e leva pra lá Beleza, já tô indo Agora já o PVP vai ser liberado Nossa, mano Eu tô tenso Eu tô tenso Eu também tô tenso, moleque Mas só... Só confia, mano A gente consegue Ó, eu já peguei aqui as esmeraldas O PVP já ficou sem esmeralda Vacilou Aí, boa Sobrou quantas esmeraldas já? É uma Já fiz a produção inteira Só botar agora Ó, agora pega esse... Esse é... O ouro E põe madeira em volta Põe madeira E depois você põe a lã Ah, ok Vou comprar aqui Comprei a madeira Comprei a madeira? Boa Comprei Tá, eu vou... Você tem mais ouro aí? Tenho Pega esses 10 ouros aqui Que eu dropei pra você Vou fazer uma armadura aqui pra mim Só pra eu jogar naquilo, né? Só pra eu jogar na tranquilidade, tá? Comprei aqui Boa Botou só um pouquinho de ouro Quantos? Aqui, ó Pera aqui Dropei aí um 5 atrás Obrigado Acho que agora já dá Tá, a gente tem quantos diamantes? Já upou o pro... A gente tem... Tem um até agora só Hum, como um diamante? Não, tem 5, 5, 5, 5 Peguei mais um Dropa aí, dropa aí Dropa aí que agora eu vou upar o nosso gerador level máximo Aqui, ó Dropei Agora a gente vai ficar OP, moleque Aí sim, mano Agora vai pra frente Cadê? Aqui, ó Agora o bagulho vai começar a ficar sério, ó Nossa, agora vai girar esmeralda Nossa Olha, olha, olha Nossa, que coisa linda, meu Deus Olha que bonitinha Eles tão muito ferrados Vou botar aqui no bagulho Nossa Eles tão muito ferrados Juro Não tem como ganhar, mano Será que eles tão mal? Ah, eu acho que eles não tão tão bem, tá ligado? Tipo, não é que eles tão mal Mas eles não tão bem igual a gente Vou colocar o Itza Trap Que vai avisar quando esse cara tiver aqui já Põe lan agora Vou pôr lan Hã? Vou pôr lan aqui na proteção Beleza, põe lan aí Nossa, tá muito protegido, velho Vou pegar mais um pouquinho de esmeralda aqui no meio Só pra gente ter a nossa Só pra gente ficar de boa Tá valendo já Beleza Então me espera aí que eu vou chegar aqui pra te ajudar Tá, agora o PVP já tá liberado Ó, vai spawnar esmeralda agora Peguei aqui Tem que cuidar pra eles não pegarem esmeralda Porque esses caras Eles devem tá forte Ó, eu morri com quatro esmeralda E eles devem tá já com a proteção toda de obsidian Eu acho que sim, pelo menos Deixa eu ver Mas você tava indo muito pro meio, né? Será que eles pegaram tanta esmeralda que nem a gente? É, então O WG ele sempre tava pegando duas E eu sempre tava pegando duas Porque antes não podia PVP Agora eu peguei as quatro aqui do meio E tô voltando Aham, tô aqui isolado O bom é que eu tenho Que tem mais três lá Eu vou conseguir pegar uma Uma armadura de diamante Que vai ser muito OP Pode ir pra outro gerador? Ou é proibido? Pode, pode, pode Não, pode ir, pode ir Tem aqui da saída do lado Se quiser ir pra ela saída aqui do lado Também é bom Tô fazendo um aqui Beleza Deve ter bastante diamante Porque ninguém pegou Tá bastante acumulado, tá ligado? Então vamos ver quanto tem É, é bom pegar Cinco, boa Já é alguma coisa muito boa pra gente É, traz aqui que a gente já vai conseguir O gerador pro último nível Aham, tô indo Nossa, fica muito forte Você não faz ideia Nossa, cara Aí sim, mano Beleza, eu comprei Nossa, agora eu tô bem, moleque Que eu tô com uma armadura de dima Meu Deus Sério, cara Nossa, mano Não tem como a gente perder, eu acho É muito difícil Mano É só jogar certinho Que a gente ganha Pega aqui, fake Ó Sete dima, mano Nossa GG A gente vai conseguir já upar Ó, nosso gerador tá no level máximo E agora eu vou começar a upar Tipo, espada e armadura Pronto, agora a nossa armadura tá encantada Uhum E, ó Pega aqui Essas esmeraldas Pegando mais duas Você consegue comprar sua armadura de dima também Nossa, a gente vai ficar muito OP Aí, boa Vou guardar aqui no baúzinho Nossa, vou lá pro meio Vou ver se eu consigo descolar algo antes Tá E também tem o nosso gerador, né Então Uma hora ou outra a gente consegue É, agora a gente vai tá muito forte E se eles Se ativar a trap Você corre pra cá, hein Porque Eles podem tá muito fortes também Ah, eles tão aqui, ó O WG já tá ali Catou tudo o WG Tá ali? Uhum Ah, desgraçado Ele tá com a espada encantada com a fiada A gente também tem que ver isso Sim, isso daí é tudo no diamante Uhum Você tá com as esmeraldas aí? É, tá no meu baú aqui Deixa eu pegar Você quer? Pega aqui Não, é pra você, ó Pega mais uma Que já 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 deve brotar ali Você pega mais uma Opa, olha ali o mano espopinho Meu Deus Nossa, fica comigo Se a gente for Nossa, lá vem ele Que isso? Que isso, espop? O que é que ele quer? Deixa eu fazer uma pontezinha aqui por cima Deixa eu andar aqui, Disney Deixa eu andar aqui Nossa Olha ele subindo Olha ele subindo Olha ele subindo Ele tá subindo Nossa, mano Aqui, ó Vou subir também Vou subir também, relaxa Tem que tomar cuidado com o espop O espop é o maior perigo Agora o WG assim é mais Suave Aí, bate nele Boa Aí, ativou Ativou a trap Eu vou ativar Eu vou comprar aqui Eu vou nele Boa Pega ele aí Morri? Ele tá com pouca vida, fake Não, relaxa Ele não vai ruxar em mim, eu acho Não vai? Beleza Acho que não Mano, a gente tem que conseguir a fiada Nossa, deixa eu ver aqui O ruim aqui agora Ele pegou os diamantes na volta, eu acho Hum, merda Aí ele pegou os diamantes Nossa Eu vou tentar ruxar nele Eu vou tentar ruxar nele O WG tá aqui no meio também Vou conseguir minha armadura de jima Agora tá melhor pra mim Tá, pega aí então Eu tô atrás do WG, velho Nice Ai, tem um bastãozinho de crockback Não, não, não Cuidado, cuidado Volta aqui Calma Ai, o WG tá com uma sharp Matei o WG Matei o WG Matou Mano, eu tô com medo Eu não tô perto de você Eu tô indo pra ele Relaxa, eu tô indo pra ilha Eu tô indo pra ilha Fica na ilha porque eu tô com pouquíssima vida Ok Eu tô com duas esmeraldas, velho Esses negócios aqui por cima Não tá dando muito certo, hein, cara Eles podem vir por cima Compra bolinha de fogo depois A gente tem que comprar bolinha de fogo Porque se eles foram ruxarem nós A gente... Peguei mais dois diamantes Vou fazer a fiada agora Nossa A gente precisava de quatro Tem quantas? Tem dois aqui? Ah, eu tenho aqui também Tem mais dois, ó Pega aqui, ó Dropei Boa Melhor pra gente Caralho, eu vou morrer Tá Ah, lá vem ele, ó Nossa, faz a fiada lá Aí, boa Nossa, é o WG É o WG, nossa Reforçar a armadura também Aí, matei o WG Matei o WG Vou comprar um negócio aqui, ó Quando você estiver perto de morrer, você usa Tá, vem aqui Cadê? Ó, isso daqui Isso daqui é o negócio que mais vai ajudar a gente, ó Chega aí É, tô chegando Cheguei Ó, deixa eu dropar dois aqui Você fica esperto com isso aí É speed É muito bom aqui pra combar, véi Speed é muito bom em servidor gringo pra ficar combando Entendi Eu vou guardar um porque vai que eu morro, né Então É, então Eu também guardo um, sempre Agora eu vou juntar mais esmeralda pra gente conseguir ruxar na ilha deles, tá Ok É, beleza A gente também pode... É até quanto que vai a proteção aqui? É, como assim? É, pra upar Acho que é até P3 ou P4 Deixa eu ver aqui Ainda dá pra upar mais uma vez Beleza Eu peguei mais uma esmeralda aqui no meio E o WG tá mó na espreita aqui Ele só pega e vai embora Tá Então tem que tomar cuidado Vou pegar mais diamante, beleza? Tá, eu vou precisar... A gente vai precisar de muita esmeralda pra ruxar neles Se a gente quiser ganhar Aham Olha, eles estavam com a ideia muito boa Eles estavam indo pra outras ilhas Porque lá tinha bastante ouro também É bom utilizar dessa estratégia Vou pegar aqui um pouco Ah, os geradores de esmeralda uparam pro level 2 Agora o nosso gerador também acho que vai ser upado E lá no meio Agora o meio tá valendo muito mais agora, tá Ó, já... Ó, fica aí É, meio que tipo... Não perto deles Porque eu tô pegando em outras ilhas ouro, tá ligado? Tá, eu tô na nossa ilha Relaxa Eu tô na nossa ilha Eu acho que quase que eu morri ali agora Ó, só aqui, Fê Que eu consegui 30... 30 ouros, cara 30 Boa Boa Ouro é bom pra gente comprar TNT e tal Aham Deixa eu pegar aqui Aí, peguei mais diamante também 8 diamantes Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso Nossa, lá vem o WG Ele tá com essa... Como é que fala? Stick com repulsão E é bem perigoso É muito chato A gente pode fazer também, né? Pode, acho que é só ouro isso daí É de boa pra comprar Eu tenho muito ouro, cara Pega aqui, ó Vê o que você consegue fazer com isso daqui pra gente Cadê? Ó, tudo isso aqui, ó Pra você, mano Caraca, mano Você trouxe 11 diamantes, véi Aí, ó O pênalti só madura Tá no level... Ah, não, tá no level máximo não A gente pode parar, mas precisa de 16, véi 16? É Nossa, beleza É... O negócio aqui é que eles vão minerar mais devagar agora Então vai ser mais difícil eles tentarem quebrar a cama Uhum Então, eu acho que eu vou indo pra aquela outra ilha ali Tá Eu vou comprar um negócio aqui que é muito bom Porque eles não conseguem explodir a cama Que é vidro, tá ligado? Uhum Eu não fiz bolinho de fogo Não fiz Tá, não, relaxa Não precisa tanto assim Tá, calma Eu vou cobrir aqui nessa cama Vou passar uma camada de madeira E depois eu cobro de vidro Só pra não deixar isso explodir mesmo Uhum Ô, Fê, que também tem a questão lá do negócio invisível, né? Da poção lá Ó, esse pop tá vindo Esse pop tá vindo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa, tô voltando, tô voltando Voltei Nossa, foi ativado Ele tá quebrando, tá quebrando Ah, mas ele tá morto Tá morto Cheguei e tá morto, cara Nossa, pop Que... Nossa, mano Levou só dois hits, moleque Ó, eu tenho... É... É... Madeira aqui também Eu tô... A gente tá muito top Você não tem ideia, velho Uhum Beleza Já fiz uma produção a mais Eu vou... Eu vou esperar gerar mais uma esmeralda E a gente ruxa pra ilha deles A gente vai comprar duas... Duas... Como é que é? Duas enderpeel E daí a gente ruxa pra ilha deles, tá ligado? Sua espada é de quê? De iron? Minha espada é de iron Aí, gerou, gerou Vamos ruxar agora? Pera, deixa eu pegar bloco Deixa eu pegar bloco Ó, peguei o seu bloco É hora de ruxar agora Ok Vou pegar só a poçãozinha Nossa, agora tamo bem Vamos Ó, quando chegar a gente já joga TNT Eu vou dropar mais aqui pra ti, ó Tá, ó Mas você quer ir na ilha deles mesmo? Na ilha deles mesmo, ó Dropei aqui pra ti Você quer que eu faça, tipo, picareta, essas coisas? Ou você tem? Eu tenho, mas faz pra você também que é melhor Eu tô sem ouro Tá Pega aí, pega aí E fica esperto Boa Deixa eu só fazer aqui, tio Opa tudo A gente vai tomar a speed, jogar a enderpeel lá E... E daí, tipo, um vai ficar... Quer dizer, os dois vão tentar destruir sempre, né? Mas... É sempre... Boa, upei Tá Eu vou comprar um negocinho aqui a mais Porque... Vai que, né? Tá, tá pronto? Pau chá? Tô Toma a speed aqui na ilha Porque daí a gente já sai no... Beleza Toma aqui no negocinho de diamante, ó Ok Vou tomar aqui com você Boa, tô tomando Vou tomar de ficar invisível também Fui Toma Bora Beleza Salvamos, fake, nossa Acho que dá pra ganhar, velho Acho que dá pra ganhar, mano Ai, cadê a minha ilha? Nossa Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cadê a ilha deles? Qual a ilha deles? Azul Azul? Aqui, ó Pra cá, pra cá Beleza Tá lá, ó Achei Você vai tacar logo? Taquei Tacou? Taquei Beleza, tô chegando Ai, ai, ai Ativou a trap, ativou a trap, ativou a trap Vem, vem, vem Beleza, tô matando o Spop Vou matar os dois Spop tá vindo aqui Mata o Spop, mata o Spop WG, toma cuidado WG, 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 WG Tá forte, WG, WG Morri, morri pro WG Matei Tem que ganhar, você tem que ganhar Vai, Heizer Nossa, tô quebrando, tô quebrando Ah, não deu Não deu Nossa, mano Tá, relaxa A gente consegue gochar de novo se a gente quiser É Tudo bem, mano Não deu muito certo Mas a próxima pode dar Ó, a gente tem que ir rápido agora Tipo, fazer Agora, opa sua picareta, mano Eles estão com a proteção muito ruim fake Muito ruim, foi por pouco, mano Ó, vamos fazer o seguinte Ruxa, ruxa você Não adianta comprar TNT Porque eles estão fracos, tipo, de proteção Acho que eles iam tá mais forte É Faz o seguinte Ruxa você que eu vou ruxar em cima Eu vou ruxar invisível Vai, 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 vai Pera, pera, pera Tô sem bloco, fake Tô sem bloco Não precisa, não precisa A ilha deles tá construída Tô indo, tô indo É porque talvez eles não tenham dado tempo ainda de ativar o bagulho lá da trap Então, ó, o Spop tá aqui Mata o Spop e vai pra ilha deles Beleza, eu vou tentar matar o Spop Ah, tudo bem Olha, eu tô, eu tô meio que coisando eles, velho Vamos ver Tô, tô meio que distraindo Tô distraindo Mano, eu vou chegar aqui, ó Não vai ter como eles passarem Boa, boa, boa Tô tirando o caminho deles Boa, boa, boa Vai, fake, vai, fake, vai, fake Pode ir Pode ir, fake, pode ir Pera que ativou a trap, ativou a trap, eu acho Eles tão indo pra nossa, eles tão indo pra nossa Eu tô indo pra nossa também Tem que matar eles Matei, destruiu, destruiu, destruiu Eu vou me matar aqui Destruiu, eles tão indo pra nossa Calma, eu vou me matar pra voltar Vou me matar pra voltar Beleza, beleza, beleza Eu vou respawnar já já Ele tá invisível, ele tá invisível, ele tá invisível Calma, calma, calma Ai, eu consegui acertar Boa, 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 boa Vai que a gente ganha Tá aqui, os dois Calma, eu tô conseguindo enxergar ele não Eu tô enxergar ele não Vem, Heiser Calma, calma 30 gols, 30 gols Vai, 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 Heiser Mano, vai, por favor, Heiser Mano, tô aqui, tô aqui Cadê eles? Tá descendo aí Aqui, aqui, dentro Aqui, dentro Nossa, não Ferrou Ferrou, agora Aqui, aqui, aqui Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, fake, mata ele Calma, eu vou pegar a espada aqui O WG, o WG, o WG Corre, corre, não, não Salve, salve Mate ele, mate ele, mate ele Ele tá muito OP, velho Mate ele, stop Mata o WG agora Mata Não Que? Nossa, dois corações Meu Deus GG, GG, galera Por pouco, mano Nossa, dois corações Mano, eu não tava Eu não consegui acertar o WG Acertei, tipo, 30 hits nele Não contou nenhum, velho Eu não sei o que aconteceu Não contou? Eu vi, mano, eu vi Eu tava acertando muito hits nele Não Eu consegui matar o Spop Boa, boa Não, jogamos bem Mas enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do like Deixa seu like Passa lá no canal do Ryzer É nóis Valeu, falou e tchau